E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Reis e eu tô aqui pra falar pra vocês do maior evento de parte do Brasil Porque obviamente o nome é parte do Brasil, eu sei que eles são 2019 É a quarta vez que eu venho na parte do Brasil e eu queria falar uma coisa pra vocês Se você não veio, você perdeu Porque isso aqui é um evento indescritível, você simplesmente tem que vir pra entender o que eu tô querendo dizer Eu vou te mostrar aqui algumas imagens, vocês vão entender e concluir que a menor parte desse evento São as amizades que você faz durante 6 dias de evento É um evento muito bom, parte do Brasil e eu recomendo que o próximo vai ser em Caxias do Sul, tá? 2020 vai ser Caxias do Sul Então se fiquem de olho aí e apareçam no próximo parte do Brasil Valeu! A organização pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês Tenho certeza que o evento vai ser massa Se vocês não perceberam pelo meu sotaque, eu vim em Recife Bom dia ou boa tarde pra todo mundo, né? Quem é que é a primeira parte do Brasil? Beleza, bastante gente Sejam todos bem-vindos E me invito a quem tá conseguindo a terceira vez também Essa é a minha quarta parte do Brasil e eu me sinto emocionado quando fosse a primeira Meu nome é Regis e eu tenho um canal no YouTube onde eu sou conhecido como o Regis do Python É porque um amigo me acordou no elevador e falou assim Peraí, você não é Regis do Python? Bom, enfim Lá eu falo sobre Django Mas Django ficou no que eu era, mas é escrito em Python também Então está valendo O que eu queria passar de recado pra vocês é o seguinte Você já ensinou Python pra alguém hoje? Aí você vai falar assim Ah, mas eu sou novo, é a primeira vez que eu tô vindo, eu acabei de aprender Nós tivemos dois dias de tutoriais Então você já aprendeu alguma coisa Então a minha proposta é que você ensine pra alguém, pro seu amigo, pro seu vizinho, pros seus irmãos Que você dissemine, distribua a palavra do Python E aí, você tem várias formas de fazer isso, no meu caso, a forma que eu encontrei é de gravar alguns vídeos no YouTube Inclusive eu queria falar o seguinte, como eu não tô projetando nada Sabe o bit.ly? Bit.ly Aí tem lá, Regis do Python Eu escrevi também alguns blogs, alguns posts, num blog colaborativo chamado PythonClub.com.br E qualquer um pode escrever sobre assuntos relacionados a Python Então se quiser, sinta a sua vontade Tenha que postar no bit.ly no PythonClub.com E depois também, porque não tá acabando o meu tempo, eu não tô perguntando nada aqui No finalzinho, procurem por Bit.ly, os guardiões do Python Assistam, em 30 segundos vocês vão entender o recado É bem bacana E é isso aí pessoal, obrigado Tchau 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 Tchau